Olá, tudo bem? Eu sou a Cinha Luiz Prat Saíd, sou estudante de farmácia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP. Eu estou no décimo semestre de graduação. O meu projeto de iniciação científica com bolsa no CNPq, o título dele é Busca por Candidatos Terapêuticos contra a Covid-19. Ele é um projeto de bioinformática estrutural e eu sou aluno de, a minha orientadora, a professora e doutora Silvana Juliatti, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O meu projeto, o objetivo dele é procurar novos candidatos terapêuticos contra o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, com um alvo terapêutico, no caso a TMPRSS2, que é uma serenoprotease transmembrana do tipo 2, que está envolvida na infecção, no início da ativação da infecção do vírus da Covid-19 em células hospedeiras, principalmente no epitélio pulmonar. Essa enzima, ela está envolvida não só com a ativação da infecção pela SARS-CoV-2, mas como ela está envolvida também em vários tipos de câncer, principalmente o câncer de próstata. No entanto, mesmo antes da pandemia, já se conhecia muito dessa proteína, mas não mais em nenhum banco de dados de estruturas, né, resolvidas, não tem, a gente não encontrou nenhuma estrutura resolvida dessa proteína no PDB, foi de interesse do nosso projeto fazer, realizar a modelagem por homologia dessa proteína, de forma que a gente consiga encontrar novos candidatos terapêuticos, novas moléculas que consigam inibir essa proteína. Nós já sabemos que tem, que já existem moléculas, medicamentos aprovados, não no Brasil, né, mas no Japão, que é o caso do camustate, que já foi provado que é in vitro, né, só em somente in vitro e já está sendo realizado em pesquisas clínicas, esse inibidor de serinoproteases, que é o camustate, consegue inibir a entrada do vírus nas células. No entanto, a gente teve contato, a gente tem um conjunto de dados, um conjunto de moléculas que foram extraídas de uma planta chamada Califrúria subdentata, que foi oferecida pelo professor Castilho, da Colômbia, que essas moléculas, essa planta, ela já tem um histórico de ter algumas moléculas que já conseguiram inibir a infecção pela influenza, né, e outros vírus. Então, seria de grande interesse a gente entender se alguma dessas moléculas dessa planta consegue também inibir essa proteína, inibir essa enzima. E ela é interessante porque essa proteína, a proteína spike do vírus do SARS-CoV-2, quando ela interage com o receptor, que é o ECA2, a enzima conversora de urgenitensina 2, somente essa interação não basta para a infecção, para a entrada do vírus nas células. É preciso que tenha alguma enzima que clive, que ative a integração da proteína spike com a membrana celular. E para isso, além de algumas proteínas conhecidas como a furina, a TMPRSS2 é uma das proteínas, é a enzima principal nessa ativação. Então, o meu projeto, ele vai buscar realizar a modelagem da proteína, da TMPRSS2, buscar novos candidatos terapêuticos dentro dessa califuria subdentata e eu vou avaliar essa interação dessas moléculas com a proteína, realizando a docagem, o atracamento virtual de fármacos e a dinâmica molecular desses complexos. Eu espero que esse projeto seja de grande utilidade para a comunidade científica, porque além da gente descobrir novos candidatos contra a COVID-19, modelando essa proteína conseguiremos elucidar novas formas de inibir, por exemplo, câncer de próstata ou realmente um próximo coronavírus que vier a infectar os seres humanos.